E aí gente, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Parabólica e hoje a gente vai falar do dia da luta das mulheres. O 8 de março, o dia internacional das mulheres, sabe um pouquinho da origem e por que a gente fala aí, que a gente comemora ou a gente parabeniza as mulheres como você quiser falar, como você quiser chamar, como você quiser participar, atuar nesse 8 de março. A gente vai falar porque é um dia, é uma data muito importante na verdade. Bom, pra começar, a gente poderia falar da luta das mulheres no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo, desde a história da humanidade. A gente poderia estar falando aí da luta das mulheres, só que a gente vai tentar trazer um pouquinho mais pra história recente, já época de revolução industrial. 8 de março de 1857, em uma fábrica de tecidos em Nova York, trabalhadoras, mulheres, guerreiras, lutadoras, passaram a reivindicar, já vinha reivindicando há muito tempo, na verdade, os seus direitos. Então, assim, elas reivindicavam a igualdade de salários em relação aos homens e principalmente também a redução da carga horária de trabalho, que de 16 elas queriam que passasse pra 10. Pra quem não sabe, no período da Revolução Industrial, na Primeira Revolução Industrial, na Segunda Revolução Industrial, a gente ainda não tinha as leis trabalhistas muito bem definidas. Então, a carga de trabalho, a carga horária de trabalho variava lá de 16, 18 horas e é um absurdo, logicamente. E as mulheres, elas trabalhavam ali cerca de 16 horas, na verdade, de todo mundo. Mas elas, com pulso firme, reivindicavam, além das mesmas condições de salários que elas queriam ter em relação aos homens, nada mais justo, não é verdade? Acontece que a Revolução Industrial é muito traumática, né? Pra sociedade, pra humanidade. E as mulheres, na verdade, durante a primeira etapa da Revolução Industrial e a segunda, as mulheres, elas acabavam até trabalhando muito mais do que os homens nas fábricas, mulheres e crianças, porque os salários eram menores. Então, se utilizava muito mais a mão de obra feminina e a mão de obra infantil, tá? E, assim, com salários menores, o que é um absurdo. Então, você já sabe, mais ou menos, por que a gente aí parabeniza as mulheres. Não é simplesmente porque hoje é o seu dia, porque você existe na minha vida. Não é isso. Não é um pensamento egoísta, não. A gente parabeniza e reafirma a luta das mulheres, porque as coisas melhoraram, mas elas ainda não estão do jeito que deveriam. Tem muita desigualdade ainda de gênero, tá bom, gente? Essa é uma questão extremamente importante pra ser debatida no mundo. E não só debatida, mas são questões importantes pra gente combater a desigualdade entre gêneros. A gente, de fato, tem que combater, tá? Essa é uma questão importante. E acabou que o 8 de março vem ali da Conferência Internacional das Mulheres, realizada ali na cidade de Copenhagen, na Dinamarca, que definiram que o dia pra se comemorar, pra se reafirmar essa luta, seria no 8 de março, principalmente por causa desse evento aí da fábrica, onde as mulheres passaram a reivindicar os seus direitos nessa fábrica de tecidos em Nova York. É importante que se diga que elas foram duramente reprimidas pelos patrões homens da fábrica. Ali a gente já tá em uma amostra de que o produto é melhor do que o ser humano na cabeça de um capitalista, nesse caso, de um patrão, né? Que não interessa, vocês mulheres vão receber menos, mas eu preciso que o meu produto fique pronto, então vocês vendem a sua mão de obra de um preço mais barato do que os homens e produtos. Então as mulheres, elas não aceitaram, como já não vinham aceitando durante períodos e períodos do tempo. Vou falar do Brasil. Aqui no Brasil, no período colonial, início do período colonial, a gente tá aí em 1550, 1540, o Brasil começou a receber porções grandes de homens colonizadores portugueses que vieram pra cá pra poder construir o Brasil, a moda portuguesa aí. E eles não podiam ter relações formais com as índias, porque as índias não eram cristãs, então começaram a trazer órfãs portuguesas para o Brasil forçadas. Os conventos portugueses traziam essas mulheres para casar com os homens aqui no Brasil, os colonizadores portugueses. Tem até um filme muito interessante que fala sobre isso, que é um filme de 2003 chamado Desmundo, que conta essa história das órfãs portuguesas que vinham aqui pra ser forçadas, casadas aí com os colonizadores portugueses. Então a gente já tem aí uma violência dupla aqui no Brasil no início da colonização. A violência que os europeus faziam com as índias e a violência que eles faziam com as próprias portuguesas órfãs que vinham pra cá casar com eles. Mas pra frente a gente começa a ver que a sociedade brasileira nunca respeitou as mulheres como deveriam. Se fosse uma senhora esposa aí do dono de uma fazenda, ela tinha que aguentar calada todas as peripécias de seus maridos, né? De seu marido, ele podia fazer o que queria e todos os bens estavam no nome dele. Se ela não podia se separar, justamente porque ela não tinha nada no nome dela, e se ela se separasse, ela estava rompendo com o matrimônio, né? Em uma sociedade católica, isso é inadmissível. Se a mulher definiu que ela queria se separar, cumpria o matrimônio e a culpa era dela. Aí, assim, isso no caso das senhoras. Agora, no caso das mulheres escravas, os homens, né? Os donos de fazendas, geralmente abusavam delas, sim. Pegavam elas nas senzalas e abusavam delas, assim, muito, 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 muito sexualmente. E depois elas ainda apanhavam da outra mulher, muitas vezes, que castigava ela. Porque não podia castigar o marido, porque ele era o dono. Aí as mulheres, as esposas castigavam as mulheres escravas. É terrível, né? Triste demais. A conquista do voto feminino veio em 1932. A gente já está falando da era Vargas, mas não é possível dizer que o Vargas deu o voto para as mulheres. É claro que ele gostou. Ele gostou de se aproveitar disso, né? Que foi no governo dele. Mas a gente tem que dizer que é uma conquista. A luta pelo voto, pela participação política, na verdade, no Brasil pelas mulheres, ela já é antiga. Desde o período do Império, por exemplo, as mulheres já... Manifestavam a vontade de participar politicamente, só podiam ser homens e, geralmente, ricos. Porque tem uma questão de classe social envolvida nisso também. E elas conquistaram o direito a partir dos anos 30, mas a primeira eleição mesmo que as mulheres puderam votar, participar politicamente, votando, seria ali nas eleições de 1946, que é quando a gente está vivendo um período da República Populista Democrática. Mas foi uma conquista, não foi, assim, presente do presidente, tá? Foi uma conquista das mulheres de tantas reivindicações, de um passado de lutas, que muitas vezes resultou em sangue e morte para essas mulheres. Então, o 8 de março, ele não é só para você ficar dando flores, presenteando a mulher por ela, simplesmente ser mulher, entre outras coisas. O 8 de março é para as mulheres e para os homens feministas, porque não basta, porque não precisa ser mulher para ser feminista, pode ser um homem feminista, desde que você atue e tenha perseverança nessa causa. Então, o 8 de março é para comemorar as conquistas, sim, mas é também para reafirmar a luta feminista, porque tem muitos direitos ainda que estão por ser garantidos. Tem muita coisa, todos os dias tem mulheres apanhando de maridos, tem mulheres apanhando de homens em geral, tem mulheres morrendo nas mãos de homens, tem mulheres morrendo nas fábricas, sendo exploradas sexualmente, exploradas verbalmente, exploradas fisicamente, exploradas no mundo do trabalho, é o famoso assédio sexual, acontece demais. Então, o 8 de março não é uma data simplesmente para você dar um chocolate ou simplesmente dar uma flor, é uma data para reafirmar. E tem aquelas questões importantes também, tem muita gente aí que tem algumas justificativas muito rasas quando vai falar mal do feminismo, quando vai falar mal do 8 de março e o que envolve o 8 de março. Vou dar duas características de justificativas rasas de homens que não fazem estudo nenhum, ou não tem noção nenhuma para falar isso. A primeira é aquela que, por que se existe o dia das mulheres, também quero que existe o dia dos homens. Meu amigo, você está sendo muito trouxa quando você fala isso, eu vou falar por que você está sendo trouxa. A gente acabou de falar aqui da história de exploração das mulheres em todos os sentidos, no trabalho sexualmente, verbalmente, fisicamente. A gente já falou, homem, ele pode ser explorado na questão de classe, claro que pode ser explorado na questão de classe, mas o homem, ele não está morrendo todos os dias por causa das mulheres, ele não está apanhando todos os dias. É por isso que existe uma lei específica para proteger, que não protege 100%, mas ela existe e deve ser melhorada. Então, são as mulheres que necessitam, tá bom? São as mulheres que necessitam dessa lei, são as mulheres que necessitam desse dia para reafirmar que precisa ter muita mais coisa ainda por vir, que ainda não está bom, não. Ainda tem muita mais coisa por vir. Tem uns homens que falam desse jeito assim, ah, você é feminista, então carrega todas as sacolas do supermercado. Trouxa, novamente, trouxa em dobro. Por que é trouxa em dobro? Porque você vai ficar deixando, você não tem respeito nenhum. Se o sujeito faz isso, ele não está respeitando, inclusive ele não está sendo gentil, ele não está respeitando as diferenças físicas, porque as mulheres feministas, inclusive, elas não estão ali lutando por seus direitos, mas estão falando que tem, por exemplo, o mesmo físico do homem, ou alguma coisa do tipo. Então, elas querem respeito, qualidades de condições, mas é preciso respeitar o gênero, é preciso respeitar as diferenças. Então, você está sendo trouxa em dobro. E dá para ser trouxa em triplo, em quádruplo, ou o quanto você quiser, dependendo aí da sua situação. Quanto mais argumento raso você tiver, mais trouxa você é. Essa é a minha opinião. Se você gostou dessa opinião, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha. Não deixe de me seguir nas redes sociais, ali no meu Instagram tem muita foto bacana aí do meu trabalho de fotografia. Seja meu amigo no Facebook. Eu queria falar muito desse tema, é um tema muito importante. Eu sei que tem muitos canais aí que falam disso também, mas eu quis deixar a minha aqui também, tá certo? Foi um grande prazer. Eu te vejo no próximo vídeo aqui do nosso Parabólico. Um grande abraço e tchau. 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 Tchau.